Música Estamos de volta aqui no Lida Piauí, ao meu lado, Francisco Guedes. Guedes, Roda da Vida, você preencheu sua Roda da Vida, se deu nota em algumas áreas. O que foi você se enxergar nessas áreas e estar dando nota pra você mesmo? Rapaz, realmente, não é confortável. É um desafio grande a gente te olhar e dizer como é que eu estou na minha família, como é que eu estou com dinheiro, como é que é o relacionamento, a carreira, o desmento pessoal, relacionamento, espiritualidade. A gente costuma aqui comentar, é sempre a área da vida que o nosso entrevistado deu nota maior e a nota menor, tá? Vou fazer isso com você também. A área da família, você se deu nota nove. Como que você faz pra conseguir conciliar o trabalho e a família? Eu considero a família uma peça fundamental pro desenvolvimento da pessoa. desde aprendi isso com meus pais e com as famílias pra onde também eu trabalhei, morei, aprendi muito isso. Eu morei aqui em Teresina, na casa de uma família do Sr. Francisco e Dona Josefa, Chico Cruz e Dona Josefa, que foram um sustentáculo muito importante pra todas essas áreas minhas. Eu fui levado pra lá, pra casa do Cristóvão Colombo, que estava comigo no dia o Cezano, e me levou pra morar na casa dele. E, naquele ano, 1977, em 29, 1977, os pais deles morreram. E, a união daquela família, a espiritualidade daquele trabalho, foi fundamental também pra minha formação. Trouxe muitos aprendizados nessa área. Então, foi importante isso. Então, eu trago isso pra minha família. Sim. Eu tenho uma esposa fabulosa, a Edna Maria Guedes Aguiar, que foi minha aluna na Grande Águia. Foi sua aluna? Foi minha aluna de química em 1980, foi quando eu a conheci. E hoje é professora, é meu equilíbrio, é uma ponderação na minha vida. Então, dois filhos fantásticos. O Bruno, já está com 27 anos, está estudando no Canadá, está fazendo doutorado. Ele passou no concurso aqui do IFPE, e, quando foi selecionado lá pra universidade, abandonou o emprego e foi pra lá. Mas já passou no outro, na Universidade Federal, já está em vias, acho que vai ser chamada esse ano. E tem a Beatriz que também está indo no mesmo caminho. Está no segundo ano de arquitetura e já está se preparando pra ir conhecer esse ano duas universidades. No Canadá, talvez ela encaminhe o ramo da inovação da arquitetura. Está seguindo, então, o seu exemplo. Graças a Deus. Isso é importante. E a gente consegue arrastar, principalmente, os nossos filhos pelo nosso exemplo. Não adianta a gente falar uma coisa. Não dá de só falar. Tem que estar congruente. E a nota que você se deu aqui na área da espiritualidade e saúde? Foram as menores notas, né? Você se deu nota 6. O que está faltando aí pra melhorar? Está faltando muita coisa. Está faltando muita coisa. Muita coisa. Eu acho que é preciso melhorar cada vez mais. A gente tem que equilibrar um pouco nesses pontos. Eu acho que a minha espiritualidade não está em alta. Precisa melhorar muito. E na saúde também. Eu tenho uma saúde boa, perfeita. Mas, preciso melhorar. Especialmente nos horários de alimentação, no equilíbrio entre alimentação, bebida e a parte física. Desde o ano passado, que eu voltei à academia, três vezes por semana, agora já estou começando a ser diariamente. Então, eu acho que a gente precisa disso. fazer o planejamento, ter a sua meta e buscar atingir essa meta. E atingir. Não adianta só planejar e não colocar em prática. Então, essas áreas, se eu pudesse aqui estar de repente fazendo um processo de coaching com você, estaríamos buscando algumas estratégias para estar melhorando esse resultado em cada uma das áreas que você se deu nota. Precisa disso. Isso é importante. Bom, esse é o objetivo maior da Roda da Vida. Vamos voltar então um pouquinho na tua trajetória, na tua história. Como eu falei, eu quero saber como é que você lida com as dificuldades, com os percalços, com as puxadas de tapete como você mesmo bem colocou. Que tipo de sentimento você alimenta numa situação como essa? Olha, eu acho que na vida da gente tem que ter um planejamento e buscar dar metas para atingir essas metas. Sim. E nesse lado, o pessoal busca isso. Na questão pública, nem sempre é possível fazer isso. Sim. Mas a gente busca ter um planejamento. Na minha equipe hoje da Fundação da Amparo da Pesquisa, a gente tem um planejamento anual. Nesse planejamento anual, a gente estabelece metas semestrais e tem uma avaliação mensal. A gente faz a avaliação mensal, como é que está e planeja o próximo passo para atingir aquela meta anual. Sim. Então, isso é importante tanto no trabalho como na sua vida pessoal como na sua vida pública. É importante que você faça esse planejamento. fazer com o que você colocou no seu planejamento e fugiu da sua mão o resultado. Ou seja, dependeu de outras pessoas. O que fazer numa hora dessa? A gente busca avaliar e, como diz o popular, fazer do limão que você recebe uma limonada muito gostosa para melhorar cada vez mais. Eu acho que eu também sou exemplo de superação para isso. Claro. Porque a gente cai, levanta a poeira, dá a volta por cima e busca melhorar. cada vez mais. Vamos falar um pouquinho sobre sonhos, Guedes. Mas eu quero lembrar um pouquinho de sonhos de infância. Quais eram os seus sonhos quando você chegou lá em Oeiras e começou a desenvolver-se enquanto adolescente? Quais eram os seus sonhos naquela época? A gente inspira muito em professores. Então, eu tive um grande professor na época, chamado Daniel Alves de nascimento filho. E era professor da escola e também trabalhava na comunidade eclesial de base, lá no Centro Comunitário de Feijordão. E eu me inspirei muito nele. Muitas coisas. Então, eu desejava ser professor em função do exemplo dele. E conquistou. É, graças a Deus. É um dos professores que eu gostaria de agradecer muito, que me ajudou bastante. hoje é meu compadre, eu sou padrinho do primeiro filho dele. Que legal. E a gente estava buscando... Aproveitando essa oportunidade, eu queria agradecer a vários professores da minha vida. Da minha vida. Então, eu já agradecer aqui ao Daniel, na comunidade da escola eclesial de base, a irmã Caldas, ao Dom Edilberto de Camborgue, ao padre João de Deus, e aqui em Teresina, além do Cristóvão, Colombo dos Santos Cruz, seus irmãos, o Antônio Francisco dos Santos Cruz, hoje o padre Tom em Cruz, o Zé Ivan dos Santos Cruz, que é agrônomo, como eu, foi super-presidente do Ibama, é meu compadre, é padrinho do meu filho, da minha filha, Beatriz, e o Paulo César dos Santos Cruz, o mais novo, que quando eu morei lá, ele tinha 4 anos, hoje é super-presidente da Funaci, aqui é o padre Florencio, e o Elton Dias, um grande professor. Em Brasília, eu tive um grande professor, uma pessoa que morou em Ueiras, que saiu de Ueiras com 15 anos, em 1962, analfabeto, e foi de Engraxate, a condutor de ônibus, a motorista de ônibus, a motorista de Sousa Cruz, depois distribuído da Sousa Cruz, depois um grande hortifo de grangeiro, tinha 11 chakras em Brasília, quando eu morei lá, e, hoje eu trabalho no ramo imobiliário, eu era um grande professor. E esses professores, tem algo em comum, que eu detectei, que eu podia resumir, em 5 palavras. Trabalho, honestidade, humildade, dedicação, e perseverança. Esses são os 5 fatores, que nos unem. Antônio Luiz, Antônio Luiz Alves de Oliveira, foi um sócio que eu tive, em uma consultoria, que me ajudou bastante. Vamos lá, só para o espectador, memorizar o que você falou, são os 5 valores, né? Trabalho, valores essenciais, que talvez esteja te acompanhando. Trabalho, é algo fundamental, honestidade, humildade, dedicação, perseverança. É isso que faz, a gente se superar. Perfeito. Que é o que, te acompanhou, durante esses exemplos, que você foi tendo. Isso. Você consegue lembrar, especificamente, algum fator marcante, na história que você teve, com essas pessoas, que te levaram a acreditar, que isso também, seria importante para a tua vida, esses valores? Sua trajetória. O Zé Augusto, por exemplo, mostra que, teve muitos tombos na vida, e se superou a todos eles. Sim. O padre Florencio, foi esse, da superação das coisas. Claro, o que a gente fez, dá a volta por cima. A família do Santos Cruz, eu acho que, a morte dos pais, fez eles se unirem muito mais, se fortalecer na fé, e se superar, hoje são grandes profissionais, e ajuda na formação, de muitas pessoas. O Daniel, o padre, o Dono Gilberto, acho que é uma coisa, que mais marcou na minha vida, com o Dono Gilberto, em 1978, eu fui o primeiro aluno, de Oeiras Nova, da Comunidade Eclesial de Base, do Centro Comunitário Freio Jordão, a passar no vestibular. E, ele fez questão, de ir lá no Freio Jordão, celebrar uma missa, em ação de graças, também a humildade desse cara, para, uma pessoa, que passou no vestibular, da comunidade. Isso foi mais grande para mim. É, uma demonstração mesmo, de bastante humildade. Deixa eu te fazer uma pergunta, um pouco ácida, até pela questão, da tua posição, enquanto político. Nós estamos vendo aí, cada vez mais, a figura do político, degradada, por vários aspectos. Quer dizer, a população não acredita mais, na grande maioria dos políticos, que aí estão. Como é que você lida com isso, Guedes? Alguém como você, que foi sempre pautado na ética, com uma trajetória de vida, com uma história como a sua, e, de repente, está no meio, onde, cada vez mais, o político é maculado, até pelas ações, pelos resultados gerados por eles mesmos. Como é que você lida com essa questão? Realmente é muito difícil. Eu sou político, com orgulho, eu entendo a política como, um fator de contribuição, de melhorar a vida das pessoas. No caso do Piauí, melhorar muito o IDH, dos municípios, através da superação da extrema pobreza. E, quando eu fui secretário, da assistência social, a gente contribuiu muito com isso. Inclusive, o Piauí foi considerado a melhor gestão do programa do Bolsa Família no Piauí, no Brasil. Pelos dados do Ministério do Desenvolvimento Social. E, é ruim, porque, tem, agora, essa pecha que está na maioria dos políticos. Mas, também tem muitos políticos bons. E, a gente precisa separar o joio do trigo. Em todas as profissões, tem o bom e o ruim. Sim. Eu acho bom que esteja acontecendo agora a transparência. O que eu acho ruim é a seletividade. A seletividade solta o partido mais corrupto do que os outros. E, vamos punir isso aqui e os outros deixam de lado. Então, é preciso que haja justiça que seja igual para todas. eu acho que tem. E, também... Tem, então, em todos os partidos. Está tudo igualado, está tudo nivelado. Infelizmente. Infelizmente. Tem muitos bons em todos os partidos e tem muitos que estão mostrando aí esse lado também. E os bons acabam... O que eu acho ruim no que está acontecendo no país hoje é que, para matar um carrapato, a justiça, especialmente, está querendo matar a vaca. No caso, agora, por exemplo, é um exemplo disso. quer dizer, se tem tantos mil fiscais do Ministério da Agricultura e, por causa de 30 e poucos, todos estão maculados. Isso é ruim. As empresas que estão aí, a Odebrecht, por exemplo, não pode mais fazer trabalho nenhum para a Odebrecht, mas a sócia dela, dos Estados Unidos, pode. Então, você está entregando o nosso ouro para os estrangeiros. Enquanto isso, o desemprego no Brasil está aumentando cada vez mais. Então, é preciso modificar isso. Isso é responsabilidade de quem? De nós todos. Todos nós. Acho que cada um tem que dar a sua contribuição, porque também, nós, onde que está a nossa responsabilidade? Nós, nós do povo, nós exigimos muito que o político seja honesto, mas na hora da eleição, quer muito dinheiro, quer que o político seja desonesto, quer que o político roube para dar dinheiro. Isso não pode. Cobra na hora do voto, é isso? Muita gente faz isso. Então, é preciso superar isso. E aí, é a contribuição de cada um, de cada cidadão, de cada cidadã, para que a gente possa modificar. E pode começar a partir do seu voto. Você tem que votar em pessoas que você deseja que seja honesta, que trabalhe para você. e não você votar em alguma pessoa porque deu alguma coisa agora e a pessoa está votando contra você lá no Congresso Nacional. Aí é ruim. Isso realmente é uma incongruência. Como é que eu digo que eu estou insatisfeito com os políticos que lá estão e na próxima eleição, o que é que eu faço? Voto nos mesmos. Voto nos mesmos. Recoloco novamente, dou outra oportunidade, outro mandato para essas pessoas. É verdade. Pois é. Nós estamos falando aqui de líderes, liderança. Quais são os líderes que você mais admira hoje no estado do Piauí? O governador Welton Dias eu acho que é o meu maior referencial de liderança política que... Por quê? Porque ele consegue dialogar com todas as áreas e consegue mostrar para o partido dele, para o nosso partido dos trabalhadores, que para governar ele precisa dividir o poder e ter relacionamento. Sem perder a essência do seu trabalho e do seu partido de origem. Então, eu acho isso fundamental. Porque é com isso que nós estamos modificando a história de vida das pessoas. O IDH do estado do Piauí em 2003 era 0,4. Mais baixo do Brasil. Passou para 0,6. Hoje nós já estamos chegando mais 0,7. E nós estamos mostrando que é possível chegar ao Piauí a ser desenvolvido em pouco tempo. Basta que cada um faça a sua parte. Muito bem, Guedes. Nós chegamos ao final do nosso programa. Tínhamos muita coisa para a gente conversar aqui nesta manhã. Mas eu quero te dar de presente o meu novo livro. Chama Meu Guru. Você já deve ter ouvido falar. Eu já li umas partes. Já li umas partes. Eu comprei. Dei de presente para a minha esposa. Ah, que bom. Ela está lendo. Aí eu já li umas partes. Vou ler tudo agora. Vai ler tudo agora. Com prazer. Tá certo? Obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. e a generosidade da sua parte. Muito obrigado também. Obrigado e sucesso para você. Obrigado e sucesso para você. E você que nos acompanhou nesta manhã de domingo. Uma ótima semana para você e até o próximo Líder Piauí. Líder Piauí Líder Piauí